Eu posso ir, considerar um sujeito de troque, porque apesar de muito moço, não me sinto tão insalvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Obrigado, a produção entra em contato. Obrigada.